MÚSICA Esta é a flauta em PVC em Ré maior com dois sustenidos na armadura de clave, Fá sustenido e Dó sustenido. A escala é Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Essa aqui eu terminei de fazer hoje, vai para Boa Vista e se você quiser adquirir uma como esta, é só clicar aqui no link na descrição do vídeo. E se você quiser fazer uma flauta como esta, basta baixar o ebook. Para isso, você clica no link também abaixo e saiba mais. Gratidão a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! MÚSICA 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 MÚSICA